Não vou mostrar mais uma posição, são as mesmas que eu mostrei, só que agora com um detalhe a mais, que é o que? Segurar na manga dele, essa aqui que tá livre, porque todas essas movimentações que eu fiz, ele tava com o braço no chão parado, mas se por acaso ele começar a pegar nos meus braços, ele pode começar a fazer aquelas raspagens que eu mostrei pra vocês. Então, eu quero deixar ele mais confortável, eu vou começar a, pode ser até com as suas duas mãos, você segurar o braço da pessoa e fazer os dois joelhos virados pra dentro, igual eu falei antes, aqui você não vai ser raspado, ele não vai lhe raspar aqui, você vai virar, vai fechar, balança Caissara. Ó, ele não consegue te desequilibrar, porque toda vez que você vai ser desequilibrado, você puxa e esse braço ele vira tipo uma corda, ele lhe puxa de volta. Então, se ele quiser me raspar pra trás, vai Caissara. Ó, eu puxo esse braço e ele me traz de volta pra cima. Se ele me empurrar pra lá, eu puxo esse braço e ele me traz de volta. Se ele me deslocar pra lá, eu puxo esse braço e ele me traz de volta. Então, isso aqui, eu acredito que é uma das coisas mais, é, mais chatas pra quem tá por baixo. É você segurar com as duas mãos e fazer postura, muito difícil pra ele. Então, imagina que eu tô trabalhando aqui o braço de corda, quer que eu faça? Giro meu joelho, seguro com a mão no joelho dele, abre o leque, ó. Já passo com o joelho na barriga, fácil, sem mudar muito a minha posição, ó. Equilibra, equilibra, joelho no peito, mão que tava aqui no braço, vai pro joelho. Eu empurro a perna dele pra baixo e ao mesmo tempo abro, ó. Já passa com o joelho na barriga. Aquela outra lá, ó, vai virando de frente pra ele, passa a perna, já vai descendo. Voltando pro quadril. Tá? Às vezes aqui, eu faço até assim. Eu puxo a mão dele pra cima e começo a andar pra trás, ó. Fazendo com que ele pare de ficar embaixo de mim. Eu tiro a perna e volto pra frente dele sem nenhum esforço. Não é muito difícil fazer isso. Dica pra quem tiver com dificuldade de passar, guarda X, quem tiver sendo raspado. Vai com as duas mãos nesse braço. Postura. Mexe, Caissara. Não vai cair, ó. É o braço de corda. É o nome dessa posição, acabei de inventar. Vai, puxa. Ó, não vai cair. Pegou lá, joelho. Abriu o leque. Passou. Tá bom? Pasou. Tá bom? Pregou. Pregou.